Eu trabalho, vamos fazer o completo, vamos fazer uma parte, outra parte dele é a gente, porque é essa parte, o pessoal aqui, sabe até, em nome do meu colégio de sertão, é mais bem forte, é mais, amém. Ele é, eu queria, eu desejava, eu disse, nessa área, que eu tenho muito sangue de vida, que sempre esteja aqui com uma gente, não sei mais, grande alheada. Deixa eu lhe perguntar, eu queria dizer o seguinte, Senhor Presidente, a respeito dos requerimentos que nós tivemos, tem os requerimentos que nós tivemos aqui, e até o momento, quando eu ouvi o que eu disse, aliás, posso ir embora. Eu mesmo, hoje, eu tenho que saber, me dar lá, eu não vi, mas eu não fiz três, desde o início, até o ano, em torno de que eu posso dizer, porque eu estou com esse médico, às vezes, eu vou fazer mais. É verdade. Mas eu falei, para não criar, é mais difícil. É verdade. E eu queria falar, a respeito de você, até eu não cheguei aqui, um pouco, adiantado, para participar de uma citação na Câmara do Ferreira, ou na Câmara da Prefeitura. Mas, em nome da Câmara, eu saí aqui, me chamei de ano, e saí o pai. Enquanto eu falei, eu queria que na frente, eu me olhei para lá, eu fui no meio de citação. Eu quero saber qual o motivo do dia que a presença do vereador na Prefeitura, o pessoal da citação não aparece. Fica assim uma coisa muito estranha, todas as vezes que eu cheguei, por causa de paralisação, já fico em uma vida, naquele dia que eu tive, entrei em duas citações, eu não vi as marcas com a data deles, até que, enfim, a data de aniversário, eu não ia marcar o livro, eu não ia saber o que eu ouvi. Aí, eu não vi, eu não vi, a data de citação, a data marcada. Isso é uma coisa feia para a gente, para a executora, eu tenho que ficar sem loucura, eu digo, olha, eu estava olhando aqui, esse ministro do governo do governo, teve três citações. Todas as mesmas empresas que participaram do governo do trajeto de resultado. teve uma coisa feia para a gente passar. Isso aqui é uma coisa, a denúncia tem que levar a 30 mil reais, então você tem que levar, não existe isso, você tem como unir na coleção da licitação da cadeia. Isso é uma carta marcada contigo e ajuda na campanha, e depois vem sozinhos. E aqui é uma coisa, não adianta ninguém para o estrado, não faz ninguém, vem em confissão, por quê? Uma coisa, se for melhoria do escolar, a ideia é fundamental por quê? Eu digo o seguinte, a média de escolar, por exemplo, é 150 mil. Na hora do plegão, fulano e tal, caixa pra 100, 110, 200, os outros não têm conseguido baixar. Mas sabe por quê? Ele se encontra na Mereira. Não vai ser que o transporte escolar tem um roteiro a luz de 30 roteiros. Mas aquele que já estava lá na uma casa, sabe que só são 20, 10 ali não existem. Bota aqueles roteiros milhos do processo. E no ponto, não vai pra lá, não tem ninguém lá. Então isso é mais importante. Ele tem que tomar a sua atenção nesse ambiente. Ele tem pra lá, quando o sistema é imundo, não tem nada, não é? Ver o diálogo e a arquitetura de todas as situações, tem que tomar a sua atenção. Ele tem que montar essa ferida. Eu não tenho que fazer a gente com todas as coisas e as soluções, mesmo que participaram daquele sistema do passado. Não, não tem aquela situação. Como é o preço, mas é uma pessoa que vai tomar a casa da minha? Qual o problema é isso? Então, aí, só para eu conseguir aprismar aqui, jovem, jovem, etc. Não é só que eu acho. Eu digo isso que eu disse há muito tempo. Que, pós-generalismo, a televisão, a Globo, pós-generalistas, bota o político madrão. O livro se mandou para ela, quando se tinha na polícia, ele está em ladrão. Ele criou para ela. Mas eu vou dizer há muito tempo. O político vai chegar lá, não, porque a justiça é grande. A justiça é quem faz a paté. A justiça. Na década passada de Humberto, ele se calcou muito mínimo. Ele mandou para oferecer a propina, dizendo o seguinte. Diga a pedra que não pode escandalizar na justiça ou na... Na publicidade. Isso toma menos na justiça. Hoje está ao contrário. Eu acho que ele não vai querer que eu fale em rádio, em televisão. Porque ele quer colocar a justiça mesmo. Porque a justiça simplesmente não existe. Não existe. Nós temos um juiz na cidade que está a partir de um processo. Manda para outro juiz, Amicol, para lidar os processos. Que foram o quê? Analisados, julgados pelo Ministério Público, por dois promotores. E o juiz do Instituto Amicol Alonso está com os processos. Improcedente. Está falando muito bem de procedente. Agora, o doutor Rosalino, me desculpe. Ele deu flagado no processo. O contéu deu no meu. Pegou o processo de atacar com o que o João Mano disse que não pode falar. Improcedente. Porque não foi. O cara pegava 48 cheques, sim. Assinava o discípulo. Assinava o discípulo. Com o chefe do banco. Qual é o chefe? Ele está dando o tanto do processo. E dizer que ele procedente. Pou com seis anos depois de bom. Que justiça é assim? O país é com isso. Me diga. Eu não sei. Mas surgiu um privado de juiz ali. Roubou o Flamengo. 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 Não sei como falar. Eu não vou falar, não sei como falar. Eu acho que o Flamengo fez muito. Eu não sei como falar. O Flamengo fez muito. Eu não tenho, não tenho nem muito de fato. Para dar dinheiro. Aí, quer dizer, que a gente faz sobre o esforço. Qual é a população? É ameaçar de imóvel? É ameaçar de muda? É ameaçar de domina? É dupla? É, é, é. É, é o gerador. O tempo parece que é um desembargador. Ou é o desembargador, eu não sei o quanto. Para que eu trabalhe? Nós estamos enchufando o gelo. Nós estamos enchufando o gelo. Pegando o trabalho aqui, você, que vai estar na função, sair e tal. Se quiser, qualquer uma da situação, para trazer o meu trabalho. Faz seu fim. Eu estou aqui, cadê? Eu estou aqui. Vou levar para mim o mistério, porque ainda está na parte dele. Quando chega na parte, a gente dá um tempo. A gente vai parar no salto. Eu me tirei o gelo. Eu estou perto da minha vida. Porque eu vi o índio parecer favorável ao réu. Rapaz, é perto do novo. Me desculpa, eu lhe dizer. Eu também lhe dizer a verdade. Eu acho que os poderes, na verdade, fizeram que o judiciário. Cada um faz sua parte. Agora, a parte do verdade, eu não vou fazer. Eu prefiro esse caminho do judiciário. Principalmente nós, como ciclistas. É vergonhoso dizer isso. Digo a quem tem plataforma de botão, que a quem quiser gravar a salva patas aqui. Eu não tenho medo de cima. Eu acho que o limite é uma unidade que está em cima da lei. Quando você está em cima da lei, você é qualquer uma unidade. Pode pegar qualquer pessoa igual ao outro. Eu não quero dizer, por exemplo, que é um cidadão argentino. Ou qualquer cidadão argentino, de cima da lei que tem subscrito. Agora, infelizmente, em nosso município, existe. É cada milhão. Muito obrigado a vocês. Aplausos.